Olá, amigas e amigos, bem-vindas, bem-vindos ao estudo de língua portuguesa. Estamos em fonologia, resolução de exercícios, agora para a banca da SPSEX. Questão de 2016, ele diz assim, dígrafo é o grupo de duas letras formando um só fonema. Ditongo é a combinação de uma vogal com uma semivogal ou vice-versa na mesma sílaba. Nas palavras também e ontem, observa-se que há para cada palavra respectivamente, Vamos analisar então a palavra também. Eu tenho o tam, o am, o am é um dígrafo vocálico, porque eu não falo tam-me, bem-me, eu falo tam, então é um dígrafo vocálico. E em bem, eu não falo tam-bem-me, esse m não é realizado. O que se realiza, na verdade, é um i, também i, é um ditongo decrescente, um ditongo. Na palavra ontem, da mesma maneira, eu tenho um dígrafo vocálico e na palavra em, eu não falo ontem-me, Eu falo ontem-me, o som é de i, então eu tenho aqui um ditongo decrescente, é um e e um i que você escuta. Portanto, o gabarito, a resposta é, a letra é, dígrafo com o ditongo nasal, Por que ditongo nasal? Porque o som se espalha também pelas vias, vias nasais, Não fica só preso aqui na boca, como no ditongo oral. Aqui ele sai também em ninguém. É isso aí. Mais uma questão. Questão da SESSEX 2017. O mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. A sequência de palavras que ilustra esse conceito é, Então eu vou em busca de um mesmo fonema por letras diferentes. Se eu inverter isso, eu vou errar. É um mesmo fonema por letras diferentes. Vamos começar então na letra A. Eu tenho taxa, o som é X, com a letra X. Em máxima, o som é de S, com a letra X. E em afixar, eu tenho a letra X, mas o som é de KS. Então ele quer que eu analise o mesmo fonema. Aqui eu não tenho o mesmo fonema. Eu tenho um X, eu tenho um X e eu tenho um KS. Não serve. Letra B. Oficina, eu tenho o C com som de S. Praça, eu tenho o C sedilhado com som de S. Em cela, eu tenho o C com som de S. Então eu tenho o mesmo fonema, um fonema que é S, no entanto, com a mesma consoante. Ele quer com letras diferentes. Não me serve. Na letra C, eu tenho o presídio, S com som de Z. Lazer, aparece o Z com som de Z. E em execução, o fonema é Z. É o Z, mas a letra é X. Então eu tenho o mesmo fonema, que é o Z, que é representado por letras diferentes. Presídio S, Lazer, Z, execução Z. Essa é a resposta. Vamos analisar a letra D, exercício. Eu tenho o Z, o X com som de Z. Inesorável, o Z, X, a letra X, que é esse som. E exórdio, eu tenho, na verdade, o Z com som de X. Não me serve, porque eu tenho a mesma letra, eu tenho o mesmo fonema. Ele quer um fonema com letras diferentes. Em preso, eu tenho a letra S, o som, o fonema Z. Sangue, é o fonema S. Em asa, fonema Z. Então eu tenho fonema diferentes, por mais que sejam as mesmas letras. Então o que me responde aqui é a letra C. É isso aí. Vamos continuar acreditando nos nossos esforços. Bons estudos. Continue com o CPB. Obrigado. 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 O que é isso?